Música Yo man Calibriza Y-O-A Y-O-O Rafa on the track Música Mesmo com a inveja Dos haters e mil e quinta Us continuamos We're dope man A vossa praga Nos espera No, no No, no Vesmo com a inveja dos reiras E mil e quinta Barreiras Nós continuamos We're dope man We're dope man Y-O, A'mi I'm woo A vossa praga Nos espera Non, no, no No, no Anjo自 republicana Eu já tinha um Dream Team Under mainstream, who drop like me O que eu escrevo tem gindungo, quando gravo não brinco Sozinho eu devo ser o picante volume 5 Linhas mais grossas que uma passadeira Não ajudas, só criticas, minha dica, paz a reira Então sonha o álbum hit, nós fazemos clássicos Aprenda a miar porque rapar pra ti tá grato Dou motivos ao meu filho de dizer aos demais Meu pai rapa bué, indireita os vossos pais Rapper visionário, mais quente do mercado A única vez que arrei na vida foi pensar que tava errado Quando falam de clássicos de rap em português Ouço sempre SSP, pensador e A e C Não se esqueçam BC, General D Agora ponham os calibrados, nós também tamo saí Mesmo com a inveja dos reiras e mil e quentas barreiras Nós continuamos o barthogman A vossa praga, não nos pega, não no no, no no, no no E pou perte, Na boca e命 dos reiras e mil e quentas barreiras Nós continuamos o E Notman A vossa praga, não nos pega, não no no No, no 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 Não com por ti, real dica, violenta eu trocar de Kimban, cabeça é uma fábrica, corpo é uma máquina, em cada tambor uma bala metálica, reservo saliva, invisto na prática, calibre analítica, mercado em chamas, cientificamente nós somos a febre que sentes, senta doente, teu grupo é tão frio que faz europeus pensarem que a frica não é quente, me vede joelho, só se for na missa, tu não me derrotas nem mesmo com luz, sua carreira é tão triste, se não fosse você, só canta bem com certos fúnebres, vou botar casinão por macebos, brinca com fogo, verás como queimo, dizimota a tropa e te mando pro inferno, cachorro vazio eu te levo e te enterro, meu cara tem típico, só que os boquímicos, minha paciência tem nove milímetros, vejo a tua inveja passar a centímetros, não me te saiba, eu prefiro um líquido. Mesmo por inveja dos haters e miliquetas, barreiras, nós continuamos, we're dope man, we're dope man, oh 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 oh, a vossa praga não nos pega, na não, 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 mesmo por inveja dos haters e miliquetas, barreiras, nós continuamos, we're dope man, we're dope man, oh oh oh, a vossa praga não nos pega, na não, 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 ui, 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 popan do ano, tem nariz grande e língua presa, dicção divina quando fala faz diferença, rimo de boca cheia, meu flow não tem maneiras, meus versos são dourados campeões da audiência, se eu vos mostrar a minha primeira letra A nova escola vai sentir-se uma autêntica pateta Canto com o meu grupo, mas querem ver-me a solo Se eu for a solo, os dois pais vão-me te deixar a solo É bom que não respondas, cala-me essa boca E diz ao super-homem para deixar de usar a minha roupa Eu sou um gato preto, coquetel de qualidade Teu coração está para ter poeta, pensar que é o cadáver Tua praga não tem garra para o meu castelo ruir Não olho para nós como tu, para a minha coroa não cair Deixa eu deixar claro, bitches, niggas Há muito rei aí de prensa que tem-me o cadáver na barriga Mesmo com inveja dos reiras e miliquitas barreiras Nós continuamos, we go man, we go man A vossa praga não nos pega, não, 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 não A vossa praga não nos pega, não, 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 não Não, 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 não Obrigado.